Ipiracite.com Anuncie nas plataformas Ipiracite. Acesse e entre em contato. 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 Todo mundo vem. Solar e Antena. O seu revendedor Sky. Qualidade, melhor preço e atendimento diferenciado. Correspondente do Banco do Brasil. Avenida César Cabral, duzentos e vinte e um. Telefone sete vinte e cinco nove 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 meia 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 meia. Acesse e entre em contato. Acesse e entre em contato. Acesse e entre em contato. Hoje eu acordei com saudades das festas de São João. De dançar coladinho. De dançar coladinho ao som do chachado, chote baião. Me conectei com minha tia, que mora fora da Bahia, com minhas amigas lá do sul. Com meus amigos do Japão, cada um na sua casa. Conectados, viva São João! Nos prevenir é sempre bom, pois tudo isso logo vai passar. São João em casa é com ágil fibra, animando o nosso arraia. Nos prevenir é sempre bom, pois tudo isso logo irá passar. São João em casa é com ágil fibra, animando o nosso arraia. Eita, seu menino! São João em casa é com ágil fibra, fogueira, quentão, pamonha, milho assado e tudo de bom! Parece até gente como a gente. Uma boa refeição faz toda a diferença, né? Amor Alimento sabe muito bem disso. Vendendo no atacado e no varejo há mais de vinte e cinco anos. Com o maior sortimento de rações para animais. Além de gêneros alimentícios, bombonieri, frigoríficos, perfumaria e até o filtro de barro São João. E pra ficar melhor ainda, vem aí o Atacadão Moura. Moura Alimentos em geral, na Praça José Leão dos Santos e na Rua Nova da Bolívia vinte e três. ZAP 991 17 3452. Direção GDU Moura. Pra ficar bem informado sobre tudo o que acontece em Ipirá, no Brasil e no mundo? Acesse ipiracity.com. Esporte, cultura, economia, tecnologia, curiosidades e muito mais. E ainda, podcasts, rádio web e canal no YouTube. Tudo para você ficar bem informado. Baixe nosso aplicativo e tenha o melhor portal de notícias de Ipirá na palma da sua mão. Curta nossa página no Facebook e participe do nosso grupo. Anuncie nas plataformas Ipirá City. Acesse e entre em contato.